É um susto no bairro do Boqueirão, hein? Uma colisão entre uma carreta e um ônibus. Eu fui lá hoje à tarde e você acompanha a matéria a partir de agora. Vamos ver. Uma distração no trânsito que ocasionou mais uma batida. A colisão envolveu esta carreta de Minas Gerais e um ônibus que fazia linha Pantanal, no cruzamento entre as ruas Januário Alves de Souza e Antônio Polito, do bairro Boqueirão, em Curitiba. De acordo com informações de populares e do motorista do ônibus, o coletivo viajava exatamente nesta direção e seguia pela preferencial quando o caminhão não percebeu a aproximação do ônibus e aconteceu a batida. Pelo menos três ocupantes do ônibus se feriram. Tem uma ali que tem um ferimento um pouco mais grave, mas no rosto, né? Teve um corte grande no rosto ali. E temos duas vítimas ali que estão com ferimento nas costelas, né? Acabaram, acho que, se batendo dentro do ônibus ali. Estão estáveis, mas serão encaminhadas para um raio-x, para melhores exames. A base do poste foi destruída. O motorista do ônibus estava assustado e preferiu não gravar a entrevista. Conversamos com o condutor da carreta. Não vi placa de pára ali, a hora que lá é passando, eu me deparei com o ônibus. Para não bater, eu juntei no freio, só que chegou a esbarrar. Um quarteirão inteiro teve que ser bloqueado para a polícia e os bombeiros atenderem a ocorrência. Vai ser feito agora o teste do etilômetro, né? Para verificarmos certinho a situação do fato aí. E fazer as medidas com o croquis do pessoal do BPTRAN, do trânsito, para verificar a real situação dos acidentes aí. E fazer as medidas com o croquis do pão de 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 pão.